Amanheceu Eu vou sair de um erro e vou sair entrando em outra errada Ah, os meus pra sempre só acabam em pinga O porra é o mesmo, só muda a pessoa Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Ah, os meus pra sempre só acabam em pinga O porra é o mesmo, só muda a pessoa Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Pensa numa boca que erra a boca Oh, boca difícil de acertar outra, hein? Amar não é mais encher a cara, é minha cara Eu não saí de um erro e vou sair entrando em outra errada Ah, os meus pra sempre só acabam em pinga O porra é o mesmo, só muda a pessoa Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Ah, os meus pra sempre só acabam em pinga O porra é o mesmo, só muda a pessoa Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Venci uma ressaca maldita e tô atrás de outra Pensa numa boca que erra a boca Essa boca é difícil, hein?